Eles vão apertar, olha a chance! Fez o corte pra dentro! Arriscou! Bom cruzamento pra trás! É Cássia, é Cássia, é gol! A arrancada é boa e pode ser... Bela bola enfiada! Vai Neymar, guarda essa! Vai com ousadia, olha a chance! Espalmou o goleirão pra salvar o time! Vai com o gole! Gole, gole, gole! 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 Obrigado.